Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Sou Rio e Fagundes, 24 de maio de 2019 e dia 26, domingo próximo, estaremos nas ruas, dando o nosso brado, mostrando que nós somos mais fortes, defendendo o Brasil e apoiando o nosso presidente. Aqui vocês estão vendo a televisão, gente. Esse aqui eu tenho o prazer de mostrar pra vocês. Isso aqui é uma coisa que vale a pena, é ouro. Não é nem ouro 18, é ouro 18 mil quilates. Bom, disseram aí que se o Bolsonaro fosse pro Nordeste, ele nem botasse as caras lá e blá blá. Bom, o Bolsonaro foi, gente. Eu acho que agora quem não vai botar as caras no Nordeste é o PT por um bom tempo, porque é um mito. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, ajuda a gente, vamos usar a matéria. Pra não demorar muito, vamos andar ligeiro aqui, vamos andar ligeiro que é melhor. Nordeste desmente petistas e recebe com festa Jair Bolsonaro. Vamos dar o vídeo já já. Deixa eu descer rapidinho aqui, peraí, desce mais um pouco. Aqui, começa a desmoronar o último reduto do PT. Durante a semana, alguns petistas disseram que o presidente da República não seria bem recebido no Nordeste. Paulo Pimenta postou no Twitter. Gente, eu fico, eu vou ser sincero a vocês, eu acho que ele é do Rio Grande do Sul, né? É do Rio Grande do Sul ou do Norte? Eu não tô lembrado. Você quer um desses do Rio Grande aí? Eu teria vergonha. Se eu tivesse votado nesse cara, eu juro, eu teria uma vergonha imensa do que eu fiz. Olha só. Olha o que o cara escreve. O povo do Nordeste deu o recado ao Bolsonaro nas urnas em outubro. E caso ele se meta a besta, olha o palavrão do cara, caso ele se meta a besta, e tente visitar alguma cidade nordestina, a recepção não será boa. Gente, isso aqui é o estímulo, isso é um discurso de ódio, isso é um incentivo à agressividade. Como é que um parlamentar tem a coragem de dizer que o presidente da República não se meta a besta em ir visitar uma cidade na qual ele é presidente? Cara, isso não é um deputado, não. Isso é um... eu não vou dizer, não. Eu não vou nem dizer. Isso... ó, eu teria vergonha de ter votado nesse cara. Como é que um parlamentar, deputado federal, tem coragem de estimular um... uma região contra o presidente da República? Depois dizem que o Bolsonaro é quem tem discurso de ódio. Continuando, eu vou continuar que é melhor. Cadê, cadê, cadê? Pula, pula. Humberto Costa inventou também uma história lá, né? Bom, a verdade é essa. O povo desmentiu. Vamos usar o vídeo. Eu quero mostrar o vídeo pra vocês. Vamos usar o vídeo, gente. Se liga nisso aqui. A festa que a galera fez aqui, ó. Ó, ó. Fica vendo aí, ó. Olha pra isso, gente. O que que é isso, mano? Sou nosso presidente, mano. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso é uma vergonha. Deixa eu tentar desligar aqui. Pera aí, rapidinho. Gente, eu teria vergonha de ser representado por um deputado desse. O cara, ao invés de tentar viabilizar o crescimento do Brasil. O cara, ao invés de falar, não, o presidente ganhou as eleições, o Bolsonaro ganhou as eleições, a gente é oposto. Vamos fazer oposição, oposição honesta, mas não incentivar uma região contra o presidente da república. Só que tem um detalhe, o povo não é trouxo, o povo não é bobo. Bolsonaro chegou lá, foi muito bem... Sabe o que é engraçado nessa história toda? Eu trouxe um vídeo mais cedo, uma matéria mais cedo, né? Onde nós tivemos duas manifestações. Os vermelhinhos, que chegaram lá, né? Quando o Bolsonaro chegou lá, com o... Olha só como eles são. Com bandeiras vermelhas, faixas vermelhas e blusas, camisetas vermelhas. Eu fico perguntando de qual país que eles estavam lá, representando qual país, gente? Pelo amor de Deus. E o pior não é nada. Acabou em confusão a própria manifestação deles. Precisou a tropa de choque lá da própria manifestação pra botar ordem no negócio. Depois nós tivemos uma manifestação pró-Bolsonaro. Aí como é que tava o povo? Verde, amarelo e bandeira brasileira nas mãos. Aí sim. Aí a gente sabe. Não é porque eles estavam ao lado de Bolsonaro não, gente. É porque vestiam as cores da nossa bandeira. O povo ali não vestia a cor de um partido, de um regime. Não. O povo que estava pró-Bolsonaro não vestia a camisa do Bolsonaro. Nem do partido do Bolsonaro. Vestia a camisa do Brasil. Empunhava faixas do Brasil. Bandeira do Brasil. O PT tá ficando agoniado porque está perdendo o seu último reduto. Que era aqui o Nordeste. Eu postei o vídeo mais cedo aí falando, né, do Bolsonaro vir pra cá. E falando sobre as questões aí nas quais o PT iludiu o povo. E muita gente, a maioria, 99%, acho que só encontrei uma ou duas pessoas nos comentários fazendo uma crítica. Mas a maioria das pessoas colocaram lá, seja bem-vindo, meu presidente. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Sabe por quê, gente? Porque o Bolsonaro é o presidente da nação. Ele é o presidente do Brasil hoje. A política ficou pra trás. A eleição ficou pra trás. Acabou. Não importa se a região do Nordeste deu menos voto ou mais voto. Não importa. O que importa é que o presidente é o Bolsonaro. Assim como se tivesse o Haddad ganhado, nós teríamos que respeitar. Nós teríamos que respeitar também. Apesar de ser quem era, mas se o povo tivesse votado no Haddad, hoje nós tínhamos que respeitar isso daí. Só que o PT e o pessoal, eles não respeitam. Você vê um deputado desse, rapaz, estimular o povo. Isso é uma vergonha. O Humberto Costa, Paulo Pimenta, dizer que o presidente da República não pode visitar o Nordeste, porque se ele for... Eles estão dizendo o quê? Que o povo do Nordeste é violento? Estão dizendo o quê? Que o povo do Nordeste são bandidos? Para um pouquinho você que é do Nordeste. Pensa se essa frase não tem uma conotação criminosa. Está chamando vocês de violentos. Ou melhor, nós, né? Porque eu sou daqui também. Agora eu estou aqui. Eu sou daqui agora. Está nós chamando de violentos, de criminosos. De mal educados. De sem respeito. Está nos chamando de antidemocráticos, porque Bolsonaro foi eleito por uma maioria democrática. E com o tal nós do Nordeste, ainda que aqui o Bolsonaro tenha tido pouco voto, mas o pessoal aqui do Nordeste tem que respeitar isso daí. Porque isso é Brasil. Por isso se chama eleição. Uma maioria vence, uma menoria tem paciência. Aí vem dois... Paulo Pimenta. Quem é esse Paulo Pimenta? O cara que deu um golpe na agricultura no seu estado. Pesquisem aí, gente. Põe aí na internet. Processo de Paulo Pimenta. O cara deu golpe do vigário nos agricultores. Aí vem agora querer falar do nordestino? Um pilantra desse? Um cara que levou gente à morte. Teve gente que investiu tanto dinheiro no golpe que esse camarada deu, que vendeu tudo o que tinha. E sabe o que aconteceu? Perderam tudo. E depois, muita gente se matou. Teve gente que se matou por causa do Paulo Pimenta. Aí vem esse cara aqui dizer que o Nordeste violento é ele. Quem não é democrático aqui é ele. Não somos nós, não. Nós somos democráticos. A prova tá aí, vocês viram. Bolsonaro foi bem recebido aqui no Nordeste. Sabe quem saiu às ruas pra ir contra o Bolsonaro? Uma militância. Militantes. Não é o povo. Existe uma diferença entre o dia 26 agora e aquela quarta-feira que o pessoal saiu lá dos universitários. Quem vai sair às ruas agora se chama povo. Não é militância. Não são militantes. Não são pessoas compradas por 20, 30, 50 reais um cafezinho com pão com mortandela, não. As pessoas que vão sair nas ruas dias 26 são pessoas assim, ó, de carne e osso. Tem gente a dizer que são os robôs do Bolsonaro. Pois é. Os robôs do Bolsonaro. Ah, já robô de Bolsonaro, viu? Pelo amor de Deus. Mas tá aqui, gente, mostrando pra vocês mais uma conquista do nosso presidente. E mais uma vez o PT mostra a carapuça de quem é. Veste a carapuça. Que eles, assumindo quem eles são. Violentos. Eles falam que Bolsonaro tem um discurso de ódio. Que Bolsonaro é quem separa eles daqueles. Olha aqueles querendo separar o presidente que tem todo o direito legítimo. E não só o direito, como a obrigação de visitar todas as regiões do nosso país para ter conhecimento das suas necessidades e nelas poder trabalhar. Você sabe por que o Paulo Pimenta, o PT, o Humberto Costa não quer que o Bolsonaro vim aqui no Nordeste, gente? Porque eles não querem que Bolsonaro veja a desgraça que eles fizeram aqui e de repente esse presidente que está aqui hoje, que é o nosso capitão, traga a solução de verdade para o povo nordestino e eles percam o que eles chamam de gado, massa de manobra. É isso, vocês podem ter certeza disso. A preocupação deles aqui com o Bolsonaro aqui no Nordeste não é por causa de você nordestino, não. É por causa do voto que eles vão perder porque o nordestino vai ver que Bolsonaro é um presidente que pensa no povo. Não é um presidente que pensa no bolso dele. Olha a transposição do Rio São Francisco. Só serviu para corrupção e mais corrupção e nunca acabou. E tem lugares que nunca o Rio secou em toda a história e já secou. É isso? Serviço mal feito de péssima qualidade? Fala sério, gente. O Nordeste é rico e Bolsonaro já tem dito porque quer explorar a riqueza do Nordeste para que o Nordeste cresça, para que o Nordeste vai avante. Mas Bolsonaro não quer explorar os nordestinos como foi feito o governo PT porque o governo PT explorou os nordestinos. O governo quer explorar as riquezas para que as riquezas sejam empregadas de forma adequada. Porque o nosso Nordeste é rico em muita coisa. É rico em muita coisa. Mas está aí, ó. Eles só sugando, sugando do nordestino. Agora, Paulo Pimenta, Humberto Costa? A resposta está sendo dada agora, parceiro. A das urnas ali, o povo ainda estava meio cabuloso. Mas o povo está começando a abrir os olhos, está vendo quem são vocês. Cara, vocês incitar o povo contra o presidente da República? Aí você já pensou, gente? Você aparece um fanático aí, escuta um negócio desse aí. Cara, isso é crime. Estigar a violência. Dizer, ó, não aparece lá não, o presidente da República. Aí houve um xarope aí, desengonçado. O Bolsonaro ouve e, de repente, vai lá e faz com o Bolsonaro. O que aconteceu? Gente, pelo amor, o que aconteceu em Minas Gerais, nas eleições? O que o Adélio fez lá? O cara nem pra pensar, quer dizer, não é que ele não... Na verdade, acho que eles querem que aconteça isso de novo. Talvez seja por isso que eles soltaram esses vídeos, né? Propagando esse ódio todo, dizendo que o povo do Nordeste é violento, porque não sei o quê, bababá. Se o Bolsonaro vier aqui, não vai ser recebido, porque... A ver que eles queriam que alguém do Nordeste aqui pegasse uma faca, uma peixeira, uma arma, alguma coisa, desse um tiro no Bolsonaro. Tenha mais responsabilidade, Paulo... Ah, desculpa, vocês não sabem o que é isso. Agora que eu me lembrei. Vocês só sabem o que é roubar, enganar o povo, mentir pra o povo. Canal Brasil Notícias. Fui. Nosso presidente foi muito bem recebido. Parabéns ao povo do Nordeste. Nós mostramos para o PT aonde é o lugar dele. E lá, na peta que pateriva. Hum...